Não quer saber de nada Tá ficando embrasada Já tá feito convite Pro meu turno suíte Ando na hidro, besteira no ouvido Massagem pra tu relaxar Já sabe comigo é melhor proibido Só não tem hora pra acabar Sabe como é, né? Vem mostrando seu talento Bem lento, bem lento Vem mostrando seu talento Que car divagarinho Vem mostrando seu talento Bem lento, bem lento Vem mostrando seu talento Que car divagarinho Não quer saber de nada Tá ficando embrasada Já tá feito convite Pro meu turno suíte Ando na hidro, besteira no ouvido Massagem pra tu relaxar Já sabe comigo é melhor proibido Só não tem hora pra acabar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem, vem mostrando o seu talento Bem lento, bem lento Vem mostrando o seu talento Quica devagarinho Vem mostrando o seu talento Bem lento, bem lento Vem mostrando o seu talento Quica devagarinho Você sabe o caminho não vai se perder Bem lento prometo deixa acontecer Só vem se preparar pra situação O momento está na palma da sua mão A velocidade você quer escolher Mas o momento bem lento não vai esquecer Lento, lento 1, 2, 3 Me mostrando o seu talento Vem mostrando o seu talento Quica devagarinho Vem mostrando o seu talento Vem mostrando o seu talento Obrigado.